Pessoal, boa tarde, me chamando a Júlia, vim aqui falar o quanto eu estou indignada com o que está acontecendo. Estamos num momento delicado no Brasil, que o Brasil está pegando fogo, pessoas estão perdendo suas casas, animais estão sendo mortos. Enquanto isso, o que o governo do Lula está fazendo? Trazendo a ministra Marina Silva do ambiente para São Carlos, para fazer propaganda eleitoral para o candidato ao PT. Gente, isso é inadmissível, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Enquanto isso, os petistas estão fazendo aqui, ó, reuniãozinha. É inadmissível. É inadmissível. Ele vai agradecer. Ele vai de coração. Muito, muito.